MÁFIA Eu esbarrei numa máfia. Uma máfia muito perigosa. Eu precisava sumir pra proteger vocês. Eu tive que morrer. Você tem ideia do que você fez? Você sabe que eu não tinha esse direito. Olha esse cara aqui. O Matias é o nosso jafão. Se a minha vida é perfeita é por causa das pessoas que dividem ela comigo. O que foi, filho? Desculpa. Você tá curiosa com a cura, né? Eu sei que na hora certa você vai estar comigo. Ao meu lado. Me ajudando. Por que você não entrega o que já tem pra polícia? Não é mais fácil. Não dá, prata. Tem alguém no mundo que você ama muito? É quem o Matias vai atacar. E o Matias não vai parar até você perder tudo. Já morri uma vez, não vou morrer de nada. Quem é você, minha filha? Eu vou morrer de nada. Eu vou morrer de nada. Não vai parar. Eu não tenho uma coisa quária lá. Eu ainda vou morrer de nada. Eu não estou morrer de nada. Eu não tenho escutadas, mas eu não estou morrer de nada. Eu espero. Obrigado.